Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o chefe, estamos aqui galera de volta para mais um grande vídeo. Estamos aqui hoje galera no Black Desert Online, depois de tanto tempo aí, certo? A gente estamos aqui de volta, tá bem? Eu estava aí uns dias, uns dias não, alguns meses parado se a gente está jogando o jogo, tá? Eu acho que é uma faixa de 4 a 5 meses sem jogar o game, tá? Cara, é um jogo incrível, sensacional, né? Que requer bastante tempo. E eu não estava tendo bastante tempo para poder trazer alguns conteúdos aqui para vocês aqui sobre o Black Desert Online Que, velho, ele precisa de muito tempo para você estar produzindo alguma coisa dentro do game para poder ter alguma coisinha aqui dentro do game. Então é horas e horas de farm, coisa que eu amo, tá? Amo ficar matando bobs, mobs, essas coisas. Amo a parte do PVP dele sensacional. A parte do PVP também é incrível, tá? Mas com o decorrer do tempo que eu fiquei parado, mudou tanta coisa e foi introduzir tanta coisa aqui dentro do game Que ficou sensacional, cara. Ficou uma coisa de louco, tá? Uma das coisas que foi recentemente colocada foi a caça-baleia, tá? É isso mesmo, velho. Caça-a-baleia. Tá aqui, ó. Ela, quando ela aparece, ela emite um grito, tá? No servidor, o servidor inteiro vai ver, né? E você pode vir nesse ciclozinho de caça, caça-a-vista. Uma baleia apareceu em Mar do Aruxa, entendeu? Aí vai falar pra você onde é que tá a baleia. A galera tem que ir lá de barco e tal, pegar o arpão pra poder matar. Certo? É uma coisa meio complicada. Você não vai poder caçar suas skills, bater no skill, de jeito nenhum. Tem que ser no arpão. Então vai levar aí bastante tempo pra você estar matando aqui alguma baleia, né? E com ela você pode dropar aí um brinco aí novo também que vem junto com ela. E foi produzido tanto conteúdo, tanto itens novos, tantos mobs, tantos expansão de mapa, bastante coisa. Já temos ilhas, piratas, tem coisas que são sensacionais aí. Tem coisas pra caramba. Beleza? Então tem muita coisa pra gente estar dando uma olhada aqui pra vocês. Uma coisa que eu vou trazer bastante interessante aqui hoje é o Alkening, né? Ou seja, o despertar aí, tá? Uma coisa que a galera tava esperando por demais, certo? E a gente vamos dar uma olhadinha aqui hoje. Se eu apertando no K aqui, você pode ver aqui que tem o ódio de combate, as normais. E tem da arma despertar, tá? O despertar aqui é uma armazinha aqui muito foda aqui, galera. Essa armazinha aqui. Depois que quando você chegar no level 56, você vai poder fazer, vai desbloquear uma série de quests, tá? Uma quantidade de sériezinha bem bacana pra poder estar fazendo lá e desbloquear você usar o despertar. Você precisa fazer essas missões primeiro, tá bem? Você precisa fazer essas primeiras pra poder... Não é só ir lá pegar lá, tá? Eu tô vendendo a arma ali, vou lá e compro e já vou usar. Não, você precisa lá fazer as missões pra desbloquear pra você poder usar. Assim que você fizer lá, você vai ganhar duas armas no despertar, né? Uma mais 10 e a outra mais 0. Essa aqui é a mais 0, eu já botei ela mais 12, tá? E a outra eu até peguei, enfim, entendi, tá? Tô aqui fazendo aqui algumas missãozinhas pra dopar aqui os símbolos da promessa, porque eu tô trocando aqui meus aneve aqui, aumentando um pouco. Porque foi aumentar tanta coisa, as armas agora não vai só ter mais skins. Ela passa de mais skins, vai pra tri, duo... Não, é tri, duo, tri e tem até tet, se eu não me engano, agora, tá? E tanto as roupas também, as armaduras também vai pra isso. Aí, como eu tô fazendo isso aqui, tô pegando aqui, ó, que é uns anelzinhos que é bem fácil de ficar fazendo aqui, só eu gasto um pouquinho de tempo, né? Ele tem a mesma força do Marcas da Sombra, tá? Só que o Marcas da Sombra aqui que eu posso fazer com eles. Pegar e vender pra poder conseguir aí um pouco mais de gold, tá bem? Ou deixar guardado aí. É um localzinho bem bacana. Vamos fazer aqui a missãozinha. Já peguei, já peguei. Já peguei aqui a missãozinha. Eu vou ter que derrotar 60 mobs. Mas a gente já vai ver aqui como é que é o despertar. Tá? Você apertando C, ela já atira a lança, velho. Olha isso. A lança não, a foice. A foice. E essa foice é sensacional, velho. Deixa eu ver aqui em algum lugar que tem mais. E aí, galerinha, tudo bem? Pra afastar mais a cama, pra vocês dão uma olhada. Olha isso aqui, cara. Você pode fazer essa combinação aqui. De troca, tá vendo? Apertando o C aqui, sempre trocando com o C aqui. Bate num tapa, tal. Tem isso aqui também que é foda, mano. E uma coisa que mudou também, no Shift E, quando era só no tapa, você batia só no tapa. Ele pegava e soltava um tipo de magia. Vou mostrar pra vocês aqui. O Shift E é esse aqui. Certo? Agora eu vou fazer o Shift E da arma. Pra você ver como é que mudou. Como é que foi sensacional, velho. Vou roubar um pouco de bicho aqui, bastante, tranquilo. Agora o Shift E é da arma, ó. Olha isso. Ficou muito top, mano. A bruxa do escuridão, eu vou descer, sei lá. Eita, agora no evento Halloween, apareceu até a bruxa, cara. Onde que apareceu essa bruxa? Tá rolando um evento ali, da bruxa ali. Eu não sei nem onde é que aparece. Porque, como eu tô voltando agora, tô arrumando os equipamentos tudo. Tá? Tô arrumando os equipamentos tudo aqui dentro. Me poder pegar e já poder tá acompanhando aqui um pouco, né. Da galera aí, que a galera já dá... Vem, a galera aí já tá incrível, cara. Uma coisa bastante interessante. Acho que não sei se a galera reparou. Que... A arma aqui, ela dá mais PA também, né. E tipo assim, aí liga tudo, entendeu. Isso que é bacana, cara. Eu gosto muito do equipe pra eu poder... Tá droppando a marca da sombra, cara. Era um anelzinho que era muito fácil de droppar. Só que eu já tô quase mudando a minha ideia. Aqui, ó. Ela dá uma despertada, dá mais 111. E meu PA aqui, já... Total, já tá 139. Então já vai somando tudo aqui, cara. Caramba, já tô bastante lotado aqui. Vou ter que na cidade descarregar mesmo. Vamos acabar essa missãozinha aqui pra gente poder... Cara, eu não sei como é que ficou despertado dos... Dos outros personagens. Mas da feiticeira eu curti demais. Nossa senhora, cara. Curti muito. Há uma coisa também que mudou bastante. Foi novos personagens que foram produzidos dentro do game. Entendeu? Tem um personagens que eu tô muito afim de quando lançar e eu quero jogar com ela, tá? Que é a Dark Knight. Né? Eu já vi aqui... Ó, já vi algumas gameplays dela, dela, da galera jogando no NA, que é fodástico, mano. Muito top mesmo. Pegou aqui... É, só pra completar nós tínhamos deuapar um Marcas da Sombra aqui agora. Deuapar um Marcas da Sombra aqui... Aí, o bagulho ia ficar topzera, mano. Vou matar lá desses camaradas aqui... Ainda tô acostumando... É... Com as habilidades aqui. Tem muita habilidade, cara. Aqui tem hora que... Essa... Olha esse aqui, ó. Tem uma parada aqui que ela solta um negócio, cara. Quer ver, ó. Vou tentar fazê-la aqui. Ah... É pra trás... Pra trás do Shift. Acho que é assim. Deixa eu ver se é pra trás... Ó. Olha que louco, velho. E esse aqui vai batendo, velho. Vai matando, ó. Olha o tanque que ela arrancou. Viu? Tem que ir no meio da multidão, meu amigo. Ó, já concluindo aqui. Vamos matar esse... Tipo, um mini-chefe aqui da área. Ele spawn no meio de enquanto. Olha. Olha. Matamos. Então, já concluímos aqui a parada. Vamos embora. Vamos embora. O que? Foda sensacional. Uma coisa que eu tenho que fazer... Ah, e o negócio aqui, o level também... Aumentou. Agora é... Level 60. Tá? Vai até level 60 agora. Tá? 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 Eita. Véio, esses morcegos é chato, mano. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar... Onde eu tô fazendo essa missãozinha. O requisito pra poder fazer essa missãozinha aqui. Porque tem um requisitozinho pra poder fazer ela. Tá? Nossa senhora, que bicharada chata, mano. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o lugar que eu tô fazendo a missão. É aqui. E o que que precisa pra poder estar desbloqueando essa missãozinha aqui? Você precisa ter conhecimento com esse camaradinho aqui, né? Tem que... Vários lugares pra poder ter conhecimento com ele. E depois disso, você precisa ter no mínimo 100 de energia pra poder estar desbloqueando com ele aqui. Tá? Porque... Energia manda bastante coisa. Porque você vai ter bastante conhecimento, né? E... Pode desbloquear várias outras missões. Quando você chegar no level... Quando você chegar com 100 de energia. E quando você chegar com 140 também, muda mais um pouco também. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de deixar aqui o super like, aquele comentáriozinho maroto. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.